Olá a todos! Este é o segundo vídeo da série dedicada aos exercícios de tiro. Esta série tem como objetivo ajudar os atiradores a disparar melhor, tanto ao nível da precisão como da velocidade. O exercício de hoje chama-se 5x5x5x5 e vai incidir principalmente ao nível da velocidade sem descurar a precisão. Consiste em disparar 5 tiros em 5 segundos num alvo com 5 polegadas de diâmetro a uma distância de 5 jardas ou, se preferirem, a 5 metros. Este exercício deve ser repito 6 vezes, sendo que a primeira irá servir de aquecimento e será sem limite de tempo. As restantes 5 vezes serão temporizadas e o atirador começa com a arma no coldre. O uso do coldre não deve ser encarado de ânimo leve, devendo o atirador ter a tensão redobrada sempre que retira ou coloca a arma no coldre. É indispensável conhecer bem a arma e os seus sistemas de segurança, bem como o coldre e o seu sistema de retenção. Os alvos necessários para o exercício podem ser descarregados a partir dos links na descrição. Em alternativa, pode-se usar um CD ou DVD como molde para desenhar os círculos numa folha de papel ou cartão. É importante desenhar também os centros dos círculos para criar um local para onde apontar. Se concluir com êxito, o primeiro exercício desta série pode ser considerado equivalente a terminar o ensino básico. Realizar este exercício com sucesso é equivalente a completar o ensino secundário. Pode parecer um exercício muito exigente para atiradores pouco experientes, mas é considerado de baixa dificuldade pelos mais experientes. É um exercício muito fácil de preparar e divertido de executar. Ajuda o atirador a habituar-se ao stress induzido pelo timer, melhorando a forma como controla o recuo, bem como a rapidez com que consegue disparar. Tudo isto gastando apenas 30 munições. Espero que tenham gostado deste exercício. Se gostaram, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Tchau, tchau.